Qual é a posição da ABS com relação à regulamentação da profissão de TI? Tem que ver de qual regulamentação nós estamos falando, porque existem dois conjuntos e projetos que a gente já analisou. Um que é bastante regulamentador da profissão, que estabelece a criação dos conselhos, fiscalização, criação de código de ética, suspensão pelos exercícios de atividade. Um outro conjunto de projetos que fala de simplesmente definir a profissão de informática, o tecnólogo, enfim, o profissional da área de TI. Estabelece a criação de algumas regras mínimas e determina que o exercício da profissão será permitido àqueles que estiverem em formação na área de TI ou comprovarem o exercício da prática. Muito provavelmente, esta segunda versão de conselho regional de regulamentação da profissão gozaria do apoio dos empresários do TI. Do outro lado, uma regulamentação a partir da criação de conselhos federais, de conselhos regionais, estabelecimentos de penalidade, de suspensão de exigência de contribuições compulsórias, encontraria alguma resistência dos empresários, na minha visão, eu sou jurista. Por quê? Porque provavelmente com a regulamentação da profissão, aconteceria também a regulamentação da atividade empresarial. E isso cria amarras, cria obstáculos ao exercício da atividade empresarial. Como fica o profissional de software? Hoje, como é que um profissional de software é penalizado se não tem a regulamentação da profissão? A primeira pergunta que a gente faz é se existe, é preciso ter essa penalização. Nós temos, nas diversas atividades, um profissional que trabalha na construção civil. Se se provar que ele, por represália, colocou durante a construção, na tubulação de esgoto, um pedaço de concreto para atrapalhar, ele vai ser responsabilizado por aquilo. O motorista de uma bitoneira, o motorista de um caminhão de uma empresa transportadora, se ele, no exercício do volante, ele cometer algum deslize profissional, e, por exemplo, tiver um homicídio, um atropelamento, ele acaba respondendo por aquele ato. Ou seja, a legislação brasileira já prevê punição a todos aqueles que agem em desacordo com a lei. Então, se nós estamos falando de algum ato doloso do profissional no sentido de criar embaraços à empresa que lhe pagam a remuneração, ou do cliente dessa empresa, nós estamos falando de dolo, ele vai ser punido de acordo com o código penal. Agora, se é um resultado do trabalho dele que ele fez com dedicação, com afim, como acabou dando errado, não é justo que ele seja penalizado se esse resultado não for almejado. Com relação aos profissionais de TI, eles falam que são favoráveis à regulamentação, quem o é, porque isso favoreceria, por exemplo, a questão da precarização. Seria um combate à precarização, seria um combate à contratação de profissionais de uma maneira ruim, de uma maneira terceirizada, com jornadas pesadas, com salários baixos. O senhor acha que a regulamentação da profissão de TI mexeria nessa questão da precarização da TI? Eu acho que não. A gente teve recentemente, há cerca de 3 ou 4 anos, um trabalho muito forte, por exemplo, do nosso SINPD na questão da migração, dos contratos de prestação de serviço para os regimes CLT. E mostrou a efetividade dos sindicatos patronais. Então, se a gente fortalecer os nossos sindicatos e a filiação e dar condições de trabalho e apoiar as medidas que o sindicato toma na defesa da categoria, a gente vai ter resultado tanto ou melhor que se tivesse um conselho. Por quê? Porque o conselho tem efeitos colaterais. Um deles, por exemplo, além de colocar marras ao exercício da profissão, eu não consigo imaginar um conselho que sobreviva sem a contribuição. Então, uma das coisas que nasceria ato contínuo à criação do conselho seria a obrigação de contribuir anualmente para a manutenção desse conselho. Então, tem efeitos de natureza até econômica à criação do conselho. Que hoje, com a nossa contribuição sindical, eu tenho certeza e tenho visto o caso dos últimos anos mostra que o sindicato patronal tem sido efetivo na defesa desses casos. O senhor diria que os acordos coletivos de trabalho já seriam ações de um bom relacionamento entre empresas e empregados? Nós tivemos dois casos recentes de que os acordos entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores já trouxeram conquistas muito grandes para os trabalhadores. Por exemplo, durante alguns anos, o acordo anual estabelecia que as empresas que tivessem pessoas contratadas com remuneração acima de 10 mil deveriam migrar no exercício seguinte para o regime seletista. No outro ano, quem tinha salários, quem tinha contratado a 7 mil, migrasse para o regime seletista. Ou seja, ao longo de cerca de 4 anos, foi estabelecida a migração de praticamente todos os profissionais que eram pessoas jurídicas para o regime seletista, exatamente a força de um acordo coletivo. E a segunda grande conquista para a categoria que os próprios acordos sindicais levaram foi a compulsoriedade do PPR e o PPL. Hoje não dá a imaginar uma empresa, não é possível, não estaria legalmente constituída uma empresa na DTI que não tenha o acordo para pagamento da participação dos reusados aos seus funcionários, fruto desses acordos coletivos. Então eu vejo efetividade nesse mecanismo que hoje nós temos sim. Você diga então que a autorregulamentação é uma alternativa? A autorregulamentação é uma alternativa, mas ela não precisa da criação de um conselho. Você pode ter as entidades representativas dos trabalhadores e da classe empresarial. E aí quando eu falo em entidade empresarial, não é só o sindicato, mas também a SESPRO, a ABS, a Brascão, junto com o Sindicato e as Confederações Patronais podiam firmar um código de autorregulamentação e fazer com que esse código fosse observado pelas empresas, até com o estabelecimento de eventual penalidade mútua pelo descumprimento desses acordos. acho que pode ser uma boa saída sim.